Uma mulher que sofre de atrofia geográfica e é cega do olho esquerdo foi a primeira paciente a testar um inovador implante biónico ocular no Reino Unido. Esta é a condição mais comum de degeneração macular relacionada à idade e pode causar perda de visão. Este chip revolucionário alimenta a esperança de recuperação da visão de pessoas que sofrem com esta patologia. Com apenas 2 milímetros, o chip foi implantado atrás do olho esquerdo da paciente. O dispositivo usa óculos de vídeo especiais que captam as imagens e transmitem a informação ao chip e, consequentemente, ao cérebro, replicando a visão normal. O sucesso desta operação permitirá recolher dados vitais para que mais pessoas possam recuperar a visão nos próximos anos. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. Amém. 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 Amém.